E agora nasceu em Fortaleza com o nosso querido e amado irmão Cival Aqui em Fortaleza, o corilho de fogo, todo mundo já conhece Se não vai ficar parado, se não vai ficar parado Vai Cival, vai Cival Se não vai ficar parado, se não vai ficar parado Eu vou ter um arcival Pega o foco. Pega o foco.